E também, fazer o balanço pra todo mundo junto, ok? Os, os, como é que chama o nome dos filhos? Os trompetistas, né? Como é que é? Então, a balança vai ter pra lá e pra cá, ó. Isso, assim, isso, isso. Atenção, todo mundo, isso, pra lá e pra cá, assim. Isso. Aí, não consegue tocar isso aqui, né, não? Isso, é. E balançando também. Isso. Balança pra lá e balança pra cá, assim. Agora, então, faz assim, ó. Um vai pra lá, outro vai pra cá, não tem jeito, ó. Comigo aqui. O canalho cantou, o pé de nota amarela. O meu peito balançou, o coração chorou, de sal da estrela. O meu peito balançou, o coração chorou, de sal. Tem que ser igual aqui, ó. O meu peito balançou, o coração chorou, de sal. Dá uma voltinha. O meu peito balançou, o coração chorou, de sal. O meu peito balançou, o coração chorou, de sal. O meu peito balançou, o coração chorou. O meu peito balançou, o coração chorou, de sal. O meu peito balançou, o coração chorou. E o sul do sangue está aqui também. Tá oê. O canalho cantou. O Palsão também está aí. 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 O Palsão também. Segura. Vocês, carnalhucas, carnalhucas O meu tempo balançou, coração chorou e saudade dela Muito bem!